Eu me vim pra ver esse momento, minha vida Só esperar Meu Deus Meu Deus Eu sinto nunca ver Meu Deus Eu sinto nunca ver Meu Deus Eu não quero seguir assim Estado com ela e pensando em mim O meu Deus Sei em mim Tá Vem Me Me Amém.